Bora lá então! Pra quem não gosta de ovo, ou do gosto do ovo, ou enjoou do ovo, assim como eu, acho que eu como cerca de 10 ovos por dia. Eu vou juntando todas as refeições, às vezes eu até como mais. Porque eu às vezes cozinho e boto na sala. Primeira coisa a comentar que eu nem vou ver, vamos começar já. O olhar caído desta mulher. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que eu não apareço nesse formato. E hoje voltei reagindo a minha eu de 5 anos atrás. A minha eu procrastinadora. Se você é nova por aqui, saiba, eu já fui esta pessoa. Eu já fui essa mulher morta, que capenga, xexelenta, com o olho triste e desanimado, que acordava no último alarme do botão soneca. Não conseguia lidar com as suas demandas e a energia, gente. Se tem uma coisa que eu prego, que eu prego, e vocês sabem, se você me acompanha aqui no canal ou no Instagram, aliás, Instagram passando aqui abaixo pra você, onde eu mostro meus bastidores. Eu sempre falo muito sobre a energia. Sobre a energia mesmo física, a energia do corpo, pra correr atrás dos seus objetivos. Se você é uma pessoa procrastinadora, você sabe. Energia é uma coisa que te falta. Se você não tem vitalidade. E vamos reagir aqui. Eu vou reagindo, parando o vídeo, assistindo com vocês e trazendo alguns ensinamentos dessa mais de 5 anos atrás pra mais que vocês veem hoje. Bora lá. E o melhor é ela dando conselho sobre o ovo. Júlia, a Júlia tá ali atrás, tá? Aqui o vídeo é bem dinâmico, ela tá ali atrás. E o melhor é ela dando conselho sobre o ovo. Esse dia em específico, a minha rotina era acordar no último alarme do botão soneca. Acordar atrasada. Ter que levar o meu filho pra escola já. Sabe aquele tipo de mulher que acorda lidando com as demandas? Que não tem nenhum tempo pra si hoje, se eu paro pra pensar a mãe daquela época pra mãe de hoje, a mãe que acorda às 5 horas da manhã, a mãe que tem o tempo pra si todos os dias, que faz sua leitura bíblica, que estuda, que acorda antes da sua casa. E quando eu olho pra essa mulher que eu era, há 5 anos atrás, extremamente procrastinadora, eu era a pessoa que acordava no último alarme. Eu tinha o Benício, né, que tá aparecendo até aqui pra vocês, que tinha 3 anos na época. E eu acordava assim só pra levar ele na creche e voltar a dormir até às 11 horas da manhã. Esta era a rotina dessa mulher sem energia. Vamos assistir aqui. Gente, segunda-feira pra mim. O que foi, filho? Ó, e aí tá a rotina dela, né? A rotina dela que não tirava o roupão e ficava o dia inteiro, o dia inteiro com esse roupão. Cabelo sujo, né? Porque esse, eu sempre falo, é o pack da mulher procrastinadora. Aquela mulher que acorda de manhã já com o pijama e com o pijama ela fica o resto do dia. Não toma banho, não se arruma, não se ordena. Eu sempre falo que uma das grandes coisas que mudaram, né, para além da estética, porque aqui a gente não fala sobre a estética, que ela é consequência também de uma vida de uma mulher que se desenvolve, é o apreço pela ordem pessoal. É o apreço por você externalizar aquilo que você é dentro. Não se engane, um dos sintomas de que uma mulher não está bem, principalmente emocionalmente, é cabelo sujo. Se você é aquela mulher que fica fazendo conta de cabelo, eu lavo hoje, daí eu não preciso lavar amanhã, aí depois eu não preciso lavar depois de amanhã, isso quer dizer que você não tem energia e, obviamente, isso aponta para a sua procrastinação. Procrastinação, a maioria das pessoas, você sempre vai ouvir por aí dizer que é falta ou ausência de ferramenta. Ou seja, se você tiver um planner tal, se você tiver um curso de gestão de tarefa, se você tiver mil coisas, se você tomar banho gelado, se você se enfiar numa banheira de gelo, seis horas da manhã, você vai conseguir ser disciplinado e constante e você vai largar a procrastinação de lado. Mas isso é uma falácia. Procrastinação é sobre falta de gerenciamento emocional. Procrastinação é um sintoma. E essa Maia aqui, quando eu olho para ela e eu sei, eu sinto ainda o que eu vivi naquela época, eu sei o quão inconstante emocionalmente eu era e, obviamente, isso resultava na vida que eu tinha. Bora continuar a assistir aqui. E lá estava ela com o ovo dela, com o cabelo todo espenteado. Cheiroso, né? Um beijinho na mamãe. Gente, hoje é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando eu vejo, quando eu me enxergo falando e percebo o quão, novamente, sem energia eu era. Meu Deus, hoje se eu paro para pensar na mulher que eu sou, a forma que eu acordo, com a forma que eu acordava naquela época, é totalmente diferente. Como a procrastinação, ela te rouba a sua identidade. Como a procrastinação, ela rouba a sua energia, ou seja, a vitalidade que você deveria ter para ir em busca dos seus sonhos e do seu projeto de vida. Se você parar para pensar hoje, comenta aqui abaixo se você é essa procrastinadora. Essa falta de energia é justamente aquilo que te impede de ser disciplinada e constante. daquilo que você sabe que pode transformar a sua vida. Eu sempre digo que essa mãe, eu honro essa mãe de cinco anos atrás, essa mãe que teve que passar, sim, por toda essa fase, que era uma fase muito ruim, acordar no último alarme, levar meu filho para a escola, voltar a dormir até as onze da manhã. Levantava da cama onze da manhã novamente, aí eu olhava a minha casa, estava uma bagunça, tinha que sair para trabalhar duas horas da tarde, e aí fazia tudo, sabe, de forma bagunçada, sem diligência, ia trabalhar, voltava, e no outro dia começava a roda de rato, tudo novamente. Eu honro essa mulher, porque essa mulher me trouxe até aqui. Mas eu não consigo ver uma similaridade com a mulher posicionada, principalmente, em identidade que eu sou hoje. A procrastinação, ela rouba todas as áreas da sua vida. Essa época é uma coisa que eu já contei por aqui, muitas de vocês sabem, se você é nova por aqui, você vai saber agora. É a época, principalmente, que eu quase perdi o meu casamento. O meu marido, ele estava cansado de viver com esta mulher aqui. Porque, saiba, se eu estava mostrando isso no canal na época, porque é porque aqui eu estava achando que estava bem. Porque só eu sei o que estava acontecendo por trás das câmeras. Meu marido, chegou um momento que ele cansou de chegar em casa e dar de cara com essa mulher. Eu me sentia um resto de mulher, um resto de mãe, um resto de profissional. Se você se sente assim, coloca aqui abaixo para mim, porque eu sei exatamente como você se sente. E quando eu olho essa mulher, eu enxergo e eu sei exatamente qual foi o passo a passo que eu tive para chegar nessa situação. Eu nem vou continuar a reagir a essa mulher sem energia, sem vitalidade procrastinadora, porque eu tenho uma mensagem muito mais valiosa do que ficar olhando a mãe daquele tempo. A minha mensagem aqui é te dizer o seguinte, eu sei pelo que você está passando. Eu já passei exatamente pelo mesmo, então eu vim aqui e reagi a essa mãe para você ver que eu também já fui essa mulher. Eu me vulnerabilizei aqui para te dizer que eu sei o que você pensa. Eu sei como estão as suas emoções e eu sei que a sua procrastinação, a sua inconstância, a sua indisciplina são sintomas de algo que não está bem e não está gerenciado dentro de você. A procrastinação é como se fosse uma tosse. Sabe quando você está com gripe que a forma do seu corpo avisar que alguma coisa não está bem dentro de você é o espirro, é a tosse, são os olhos lacrimejando? É a procrastinação na sua vida. Ela vem para te dizer, olha só, não está bem esta ou esta área da sua vida. Está faltando gerenciamento emocional, está faltando cura de crenças interiores, está faltando cura de traumas e obviamente ela está aí para te sinalizar alguma coisa. Sabe como eu saí dessa mulher que vocês viram há pouco tempo para essa mulher que vocês conhecem hoje, uma mulher que conseguiu alcançar todos os seus sonhos e desejos, uma mulher que conseguiu se resgatar e a partir do momento que ela se resgatou ela prosperou a sua família, uma mulher que hoje é forte, que tem a identidade restaurada e que tirou de cena a procrastinação, que entendeu que o deixar para depois uma tarefa importante, que deixar para depois um botão soneca, que deixar para depois uma hora de levantar, que deixar para depois aquilo que você precisa se alimentar ou a sua academia não é apenas deixar para depois os seus hábitos, mas é deixar para depois o seu futuro, as suas metas e os seus projetos. Entenda, a sua procrastinação, ela não come, como eu sempre falo, uma área só da sua vida, ela vai se espalhando, é como se fosse uma traça. Sabe, ela começa aqui no horário de acordar, daqui a pouco você está lá na cozinha comendo o que não deve, daqui a pouco você está ali procrastinando o seu horário de treinar e aí vai comendo todas as áreas da sua vida até chegar no seu casamento, na sua autoestima, em tudo. Então se você é essa mulher que assim como eu já fui, passa por isso, eu tenho três direcionamentos práticos hoje para te dar. Primeira coisa, cura isso de identidade. Entenda que assim como eu, hoje eu olho para essa mulher e digo, meu Deus, quem era aquela mulher sem energia? Quem era aquela mulher desanimada? Quem era aquela mulher que não tinha energia para fazer o mínimo da sua rotina? Quem era aquela mulher sem ambição? Assim como eu hoje olho para essa mulher e não me reconheço, saiba, muito provavelmente a sua procrastinação também está instalada na sua falta de identidade. Hoje em dia, a gente está num mundo de comparação em que todo mundo te vê de facilidade, diz que é fácil e você chega em casa cansada como fuga do seu cansaço de uma dupla jornada de filhos que você tem, de projetos inacabados, você vai rodar o seu celular e lá você vê vidas perfeitas. Isso vai minando a sua identidade pouco a pouco. Isso vai fazendo com que você não enxergue a sua realidade e o que você precisa fazer para mudar a si mesma na realidade. Isso te faz parar de olhar para si e buscar em você mesma e na sua identidade aquelas ferramentas que você precisa para transformar a sua realidade, o seu ânimo, a sua energia em busca daquilo que você quer para você. Segunda coisa, entenda que toda meta, que todo objetivo, que a vida que você quer alcançar vai exigir de você sacrifício. Nada, nada, absolutamente nada. Mas por mais que hoje a internet venda facilidade, faça um milhão de reais na primeira semana, seja constante, disciplinada, amanhã. Por mais que hoje nós estejamos no mundo da facilidade, nada vem sem sacrifício. Nada de fato que é durável, nada de fato que perpetua durante aí os seus anos. Então entenda, se você quer chegar no seu objetivo, se você quer sair desta vida de procrastinação, vai exigir que você se sacrifique. E o sacrifício, eu sempre digo que ele é o gosto de uma vida com sentido. E terceiro, entenda o poder de não andar só. Existe principalmente aqui na internet pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar que você quer caminhar, pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Existem ambientes, mesmo que virtualmente que vão te dar força, que vão te dar coragem, que vão te ajudar principalmente nos momentos difíceis. É aquele colete de salva-vidas que dentro do Fundament-se que é o meu treinamento onde eu ensino mulheres a serem constantes e disciplinadas. Lá dentro a gente tem uma coisa chamada colete de salva-vidas que é justamente aquele colete, aquilo que você precisa fazer naquele dia que você está procrastinando para que você saia dessa situação. Então entenda, existem pessoas, existem lugares, existem pessoas dispostas a te dar a mão e eu sou uma delas. Se você me acompanha aqui, você sabe que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos de forma gratuita para você. Toda semana religiosamente trazendo aquilo que você precisa, mas entenda que existem pessoas que querem tomar um copo de água e existem pessoas que querem nadar num rio de disciplina e de constância. Se você é essa pessoa que quer nadar nesse rio, cansou de viver de dicas, mas eu quero um método, eu quero direcionamento prático, eu quero estratégia, raiva que no dia 25 de julho, 19 e 10, aqui no meu canal do YouTube onde você está me assistindo hoje, eu vim com o evento Resgate. Esse evento eu me proponho a te resgatar dessa vida infrutífera, dessa vida indisciplinada, dessa vida inconstante, dessa vida onde você não consegue nem vencer o botão sonóico pela manhã. A única coisa que você tem que fazer para participar desse evento que é online e gratuito é se inscrever aqui no box de informações, na primeira linha está o link, se inscreva para o evento e eu te vejo aqui. E se você está aí dizendo, mas eu estou assistindo esse vídeo um ano depois, eu estou assistindo esse vídeo meses depois, a data já passou, o resgate já aconteceu, eu também não te deixei aí passando frio. Saiba que no segundo link, aqui abaixo, tem o formulário para o Fundamentes, ou seja, tem o formulário que vai te viabilizar para entrar em contato com o meu método, o método 3A, autoconhecimento, autoestima e autodomínio. Então, se você passou da data e mesmo assim me quer ter como sua mentora, quer ter a minha estratégia, o meu método, aquilo que me fez sair lá desta maia que você viu para essa maia cheia de conquista e frutos hoje, aplique para o formulário que a minha equipe vai entrar em contato com você. Não se esqueça, a vida que você quer ter, os planos que você quer alcançar está na disciplina e na constância que você ainda não tem, mas pode ter. Eu te vejo no próximo vídeo.